A CIDADE NO BRASIL Vem te sopre, te sofrer, pra longe ir daqui Olá pessoal, eu sou Lupe Neves, professor de música Estou aqui pra dar mais algumas dicas pra vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês a escala cromática Uma escala muito importante pra quem quer aprender, começar a aprender o violão Ok? Vamos lá? Ok pessoal, hoje eu vou demonstrar pra vocês a escala cromática Que é uma escala importantíssima pra quem tá começando a aprender o violão Aprendendo a tocar o instrumento Ela deve ser treinada, deve ser executada sempre que você vai estudar o instrumento Pra que você ganhe mais habilidade e técnica no instrumento Ok? É uma escala formada por semitões Ela vai de meio em meio tom Ok? Que no violão é representado pelas casas do violão, do instrumento aqui Cada casa vale meio tom ou um semitom Tanto faz, beleza? E aqui na mão direita ela deve ser tocada com o dedo 1 e 2 primeiramente Depois com o 2 e 3 E por fim com o 1 e 3, beleza? 1 e 2, 2 e 3 e 1 e 3 E tocada apoiada Apoiada seria o seguinte Quando você toca a primeira corda, você apoia na segunda Quando você toca a segunda corda, você apoia na terceira Quando você toca a terceira, você apoia na quarta E assim sucessivamente Então a escala cromática é uma escala importantíssima Que deve ser sempre executada Sempre está sendo treinada Para que o aluno evolua sempre no instrumento Ok? Uma das escalas mais importantes no estudo do violão Beleza? E então eu vou mostrar aqui para vocês Como deve ser tocada inicialmente Ok? Deve ser tocada gradualmente Vai tocando aos poucos Vai tocando devagar E depois aos poucos vai aumentando a velocidade Eu vou mostrar de uma forma mais lenta E depois vocês vão aumentando a velocidade Beleza? Música Ok, pessoal. Dessa forma, vocês fazem a escala cromática e vão, aos poucos, aumentando a velocidade. Beleza, pessoal. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, treinem bastante, que essa escala é importantíssima para que vocês evoluam no instrumento. Ok? E eu espero vocês na próxima aula. Até mais.